Olá gente, mais uma vez estamos aqui, boa noite. Eu hoje vou ensinar vocês como fazer lustra móveis. Ah André, como é que você sabe fazer lustra móveis? Eu já trabalhei fazendo limpeza na casa dos outros. Então lá me ensinaram e eu aprendi. Então é uma forma de economia caseira. Lógico, se você colocar o limão, você vai ter um outro odor. Eu acho até bom botar um pouquinho de essência, sabe? Mas eu não vou me arriscar não. Então eu vou dizer logo para vocês. É meia xícara de chá de vinagre. Não está especificando o tipo de vinagre. Pode ser de limão, vinagre. E meia, meia, aqui ó, meia colher de chá de azeite de oliva. Tá, ó. Meia, meia. A gente pega aqui assim, meia. Botei outra colher aqui. Ó, e mistura. Bem pouquinho. Tão insignificante. E a gente coloca aqui, ó. Não sei se está dando para vocês verem. Vou montar um pouquinho. Eu vou colocando agora. Você coloca no borrifador. Tá, bem pouquinho. Pode ver o azeite é bem pouquinho daqui no fundinho. Você vai borrifar no pano e vai passar no móvel que está sujo. Eu tenho uma mesa aqui que eu ganhei da minha ex-sogra, que eu guardei lá. Tá muito bem guardada. É essa aqui. Então, vocês veem que ela tem a mancha ainda antiga. Aqui está sujinha. Tem umas coisinhas de... De mosquito. Tá sujo. Resumindo, tá suja. Ela tá suja. Eu vou ver até se aproximo mais para vocês. De repente vocês querem ver até esses mosquitinhos aí, né? Então, eu vou aproximar um pouquinho mais. Então, eu vou agora borrifar aqui o pano. Tá, gente? A gente tem só tudo de bem. Tá, ó. Só tudo de bem. Bem mesmo. Você borrifa o pano. E passa. Para tirar a sujeira. E para dar brilho. Vê que aqui tem uma mancha. Não sei se vocês estão vendo eu limpar. Mas aqui em cima tem uma mancha. Vou botar para vocês poderem ver um pouquinho melhor. Não sei se vai dar para pegar lá em cima. Vou botar aqui. Ó. Tira a sujeira. E dar brilho à madeira. E essas partes aqui assim, ó. Não sei se vocês já estão notando diferença. Porque suja está, né? Ó. Olha a sujeira que eu tirei. Para vocês verem. Desculpa, gente. A sujeira que eu tirei. Né? Então, vocês estão vendo aqui a madeira. E a gente pode diferenciar. Eu vou levantar para vocês verem. Aqui. Ó como é que já está com brilho. Essa parte de baixo aqui suja. Tá vendo? Ó. Ainda suja. E eu vou dar brilho aqui nessa parte de baixo também para vocês verem. Tá vendo? É uma mesa antiga. Aqui no meio vocês já estão vendo que ela está com brilho. Tá? E não fica o cheiro forte não. do vinagre não. Tá? Eu vou passar ali. Vou borrifar. Tomara que não caia, né? Para que vocês vejam. Que dá brilho mesmo. Agora, essas partes aqui. A gente pode pegar. Eu tenho sempre assim. Gosto de eliminar as mesmas limpezas. A gente pode até mesmo borrifar. Aqui. E passar a escovinha. Ó. Para limpar essas partezinhas aqui. Depois você seca. Porque o pano não vai entrar nessas frestazinhas aqui. Entendeu? Então, ó. Você vai passar assim. E você vai recuperar o seu móvel. O brilho do seu móvel. Deixa eu colocar aqui nessa parte. Que tá tão feio. Então, gente. Olha só. O nosso lustra móvel caseiro. E dá brilho mesmo. E limpa. E não fica com cheiro de vinagre, gente. Eu confesso que eu acho que é até melhor do que o... O... Limão. Porque o limão tem essa coisa de manchar, né? Então, a gente fica meio assim. Então, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Como é que limpou. Tá vendo? E o brilho dá pra gente ver. Eu vou dar mais brilho agora. Porque eu limpei. Né? Limpei. E agora eu vou dar brilho. Vou passar aqui nessa mantinha aqui. Então, é só a gente borrifar. E depois, ó. Vira o pó do outro lado. E vamos dar brilho no nosso móvel. Vocês estão vendo, gente? Ó. Essa mesa é bem velha, bem antiga. Tá? Tá? Como eu disse a vocês. Então, é o nosso lustre novo. E assim, o vinagre e o suco de limão, ele limpa a madeira. Tá? Enquanto o azeite lubrifica. E eu coloquei meia colher. Tá? Acho que é o suficiente. Vê que não ficou, ó. Oleoso. Não ficou nada manchado aqui. Tá? Essa mesa é velha. Tava aguardadinha no cantinho. Quer dizer, a gente pode limpar. Vocês podem ver aqui, ó. Vou borrifar aqui do lado. Também tem outra partezinha. Ó. E a gente pode usar a escovinha. Aí eu falo, ah, tá molhando o meu móvel todo. Não precisa ficar preocupada, não. Porque já limpei muito móvel bom. Melhor do que esse aqui. Não estragou nada, não. Não manchou. Não fez nada. Então, a gente vai. Passa. Pra poder dar o brilho. Então, se tem aquela madeira que você quer dar o brilho. Se tem aquele móvel que você quer conservar. Ah, ele tá muito opaco. Tá... Tá com... Não tá legal. Então, você vai colocar. Depois você vai dar o seu... Ó aqui, ó. A sua caprichada. Secando o vinagre. Acabou o problema. Brilho total. Tá, gente? Então, essa aqui foi uma das coisas que eu aprendi. Então, a gente já sabe que o suco de limão ou vinagre é pra limpar a madeira. Tá? Que a gente sabe, a madeira fica suja, tudo. E o azeite é pra lubrificar o móvel, gente. Eu acho que deu pra vocês verem legal. Ó. Ficou limpinho aqui, ó. Agora. Que tava sujo. O outro também ficou limpinho. Aqui embaixo, ó. Vê que aqui tá sujo. Se eu for parar pra limpar, ó. Pra vocês verem como é que tava guardado. Sujo. E eu peguei agora e tô dando brilho. Olha a diferença dessa cor aqui. Opaca, suja. Olha agora o brilho. Entendeu? Então, o que vocês possam fazer, tá? Se vocês quiserem, eu faço até aqui agora pra vocês. Vou até fazer pra vocês aqui agora. Que é melhor. Ó. Posso fazer aqui, ó. Pra vocês verem. O vinagre tira a sujeira. Ó. Como é que tá lá? Sujinha aqui a madeira, ó. Tira a sujeira mesmo. E você vem com o pão. Seca. Não pode ter desespero, gente. Não pode ter pressa. Entendeu? A coisa tem que ser feita com calma. E não fica nada manchado, não. Vocês estão vendo agora a diferença aqui? Como é que... Daqui, ó. Sujo. Lindo. Tá, gente? Ó. Sujo. Lindo. Deu pra vocês entenderem? E daí, vocês depois veem o brilho de vocês. Pode ver. Fica brilho. Agora não tem como dar brilho na sujeira. Por exemplo. Aqui tá sujo. Então, ó. O que você vai conseguir fazer é que ele fique melhor assim. Mas, ó. Tudo sujo, ó. E tava guardado no quarto. Eu disse a vocês que tava guardado. Então, espero que vocês tenham gostado. Olha o brilho. Tá? Da mesa. Essa mesa aqui eu guardei porque eu vou aproveitar ela em outra coisa. Ela tá até manchada. Vocês podem ver aqui, ó. Ela tem a mancha. Eu vou tirar essa mancha dela depois. Que eu tenho... Eu não vou tirar agora porque eu tenho que ensinar vocês outro produto. Que tira a mancha do móvel também. Tá? Então, é isso, gente. Fiquem com Deus. Uma ótima noite. Tá? Um ótimo final de semana. Que vocês consigam limpar os móveis de vocês. Porque, às vezes, a gente, né, se desfaz. Ou, então, doa. Joga fora. Doa. Uma coisa que você pode chegar e fazer a limpeza. Porque é diferente. Fica diferente. Aqui, ó. A parte que eu limpei. Tá aqui. E a parte suja, ó. Entendeu? Então, a... É fácil você limpar. É fácil você aproveitar. Aqui, você pode passar um verniz. E reaproveitar. Entendeu? O móvel da casa. E também ajudar na limpeza da... Né? A regola de casa. Conservar. Não ficar toda semana ali se acabando na limpeza pesada. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Um beijo bem grande pra vocês. Um ótimo final de semana. Tá bem? Fiquem com Deus. Deus. Olha. E eu deixei o recado pra Mel. Que eu não esqueci o aniversário dela. Foi no dia 26 de agosto. Agora, no dia 10, veio da Thalita. Eu orei por vocês. Tá? E tô orando ainda. Fiquem com Deus, então. Tchau. Tchau.